Muitos não fazem ideia de quem é esse senhor, mas ele é simplesmente o cérebro por trás de quatro títulos de Champions League do Real Madrid. Ele é o cara com oito finais de Champions League no currículo. Após a virada histórica do Real Madrid sobre o Manchester City na Champions de 2022, um vídeo viralizou nas redes sociais com o Luka Modric atribuindo a forma excepcional dos jogadores a esse misterioso indivíduo. Ele é o detentor de um dos métodos mais cobiçados no mundo do futebol. Seu método elevou diversos jogadores ao auge de suas carreiras, mas permanece cercado de sigilo profissional. Hoje, ele é a mente por trás do incansável Real Madrid, responsável por viradas históricas e memoráveis. Então, o que exatamente é o método Pintos? E quem é a figura misteriosa por trás de tudo isso? Vamos desvendar tudo nesse vídeo! Em 2016, logo após o anúncio de Zinedine Zidane como técnico do Real Madrid, uma exigência surpreendente veio do treinador. A contratação imediata de Antônio Pintos. Alguns torcedores ficaram sem entender, afinal, por que Zidane insistia tanto em trazer esse preparador físico? No entanto, o que a maioria não sabia era que Antônio seria a mente brilhante por trás do Real Madrid. Afinal, ele era o homem de confiança de Zidane. E tudo isso tem um porquê. Zidane e Antônio Pintos já eram velhos conhecidos, tendo trabalhado juntos na Juventus entre 1996 e 1998. O meio campista sempre reconheceu que, naquela época, a rápida adaptação ao futebol italiano se deve ao trabalho excepcional desse mestre. Antônio foi um preparador físico responsável por estender a carreira do francês e elevá-lo ao seu mais alto nível em campo. Não é coincidência que Zidane tenha conquistado o prêmio de melhor jogador do mundo enquanto esteve com esse profissional. Além de Zidane, Antônio também foi peça-chave para que Roberto Badio brilhasse em 1993, quando foi consagrado como o melhor jogador do mundo. O desejo de Zidane por Antônio era de tal magnitude que ele conseguiu convencer o preparador físico a rescindir o contrato que havia acabado de assinar com o Lyon, para que se juntasse ao Real Madrid. O Lyon chegou até mesmo a ameaçar acionar a FIFA após a rescisão, devido à importância deste profissional para o clube. A escolha pelo preparador físico deu início ao método de trabalho que elevou o elenco merengue ao domínio na Europa. O Real Madrid se transformou em uma equipe incansável, destacando-se como o time europeu que mais marcava gols a partir de 30 minutos finais das partidas. Na Espanha, Antônio Pintos ganhou o apelido de Sargento de Ferro. Diz que ele é severo com seus jogadores quando se trata de treinamento. E graças ao influente trabalho físico de Antônio, o Real simplesmente engoliu os adversários, com os jogadores sobrando no segundo tempo e nas prorrogações. Como resultado, a equipe conquistou três títulos consecutivos da Champions League, de 2015 a 2018. Cristiano Ronaldo também é muito grato a esse senhor. Após a conquista da Eurocopa em 2016, Cristiano Ronaldo enfrentou uma séria lesão muscular e foi parar nas mãos de Antônio. Ele mais uma vez demonstrou a sua expertise ao criar um programa de reabilitação sob medida para Ronaldo, permitindo-lhe recuperar-se e, pela primeira vez, participar de uma reta final da Champions League nos anos seguintes sem lesões, bem como chegar pela primeira vez sem incidentes a uma Copa do Mundo, como ocorreu na Copa de 2018. Em 2019, após a saída de Zidane, Antônio Pintos também deixou o Real Madrid e se juntou ao Inter de Milão. De imediato, as estatísticas mostraram uma queda significativa no número de lesões da equipe italiana e cerca de 70% dos gols da Inter passaram a acontecer no segundo tempo. Além disso, ele fez um trabalho crucial com o Lukaku, levando o jogador ao auge em sua melhor temporada na carreira. Após o excelente trabalho de Antônio a Internacional, voltou a comemorar o título de campeã italiana depois de 11 anos. Coincidência ou não, durante o período em que Antônio Pintos esteve afastado do clube merengue, o Real Madrid enfrentou um surto de lesões entre os seus jogadores. Como resultado, o Real Madrid foi obrigado a recorrer a Antônio novamente. Um pedido de Ancelotti, Pintos retornou ao Real Madrid como um galáctico. A sua contratação foi anunciada no site oficial do clube, algo que antes era reservado apenas para técnicos e jogadores titulares. Antônio iniciou seu trabalho e, alguns meses depois, a porcentagem de lesões entre os jogadores do Real Madrid caiu quase 75%. Ainda nesta temporada, o Real Madrid conquistou de volta a Liga dos Campeões e, surpreendentemente, repetiu as estatísticas da primeira passagem de Antônio pelo Los Blancos, com a maioria dos gols sendo marcados a partir dos 30 minutos finais. Não por acaso, Benzema desfrutou da melhor temporada de sua carreira sob os cuidados de Antônio. E Modric, mesmo com uma idade avançada de 37 anos, jogou com uma energia digna de um adolescente. Foi exatamente durante esse período que surgiu aquele vídeo de Luka Modric, no qual ele atribuiu a excelente forma física do Real Madrid naquela virada contra o City ao método de Antônio. Seu método é, de fato, um segredo altamente gobiçado que qualquer clube desejaria possuir. No entanto, ele já forneceu algumas pistas sobre como desenvolveu seu notável sistema de trabalho. O método dele exige que cada jogador tenha um programa de treinamento personalizado e, em cada país, ele implementa um método de trabalho sigiloso. Brandão, ex-atacante brasileiro que teve a oportunidade de trabalhar com o Antônio, afirmou que o preparador físico mantinha relatórios individuais extremamente detalhados de cada jogador e que cobrava incansavelmente 24 horas por dia de atleta por atleta, principalmente durante as férias. Realmente, é um método guardado a sete chaves. Sabe-se muito pouco sobre sua vida privada e profissional, pois ele é uma pessoa extremamente reservada. A única certeza que temos é que todas as suas instruções nos treinamentos se traduzem em sucesso no campo, revelou um profissional que trabalhou com o Antônio no Lyon. Em uma de suas raras revelações em entrevistas ao longo de todos esses anos de trabalho, Antônio afirmou que, por serem jogadores de futebol, muitos pensam que eles devem treinar apenas com a bola, mas não. Também são atletas e muitos esquecem disso. Tudo é recolhido, estudado e utilizado para formar meus planos. A única coisa que sabemos é que seu método consiste em resistir até o último segundo de jogo e de temporada inteiro. Não é à toa que os jogadores o respeitam e temem profissionalmente. Jude Bellingham assumiu muito bem isso em sua primeira semana de treinamento no Real Madrid. Acho que esse é o trabalho dele, mas Antônio adora nos matar nos treinos. Mas eu amo ele, disse Bellingham. Uma das ferramentas utilizadas nesta pré-temporada é uma máscara de pressão que auxilia a equipe a avaliar a condição física dos jogadores e, com base nas porcentagens obtidas, personalizar seus programas de treinamento. Nunca senti tanta fome de vitória como quando estava com ele. Eu pesava 83 quilos e Antônio me fez perder quase 5 quilos em apenas 3 semanas, confirmou Morientes. Com 61 anos de idade, esse senhor é um monstro no que faz e seu respeito é mais do que merecido. Após a conquista da Champions de 2017, ninguém menos que o rei da Espanha procurou o Zidane em meio a toda euforia e perguntou, e Antônio Pintos, onde está ele, Zidane? Em seu impressionante currículo, ele acumula oito finais de Champions League, por clubes como a Juventus, Mônaco e Real Madrid. Além disso, coleciona inúmeros títulos, diz que ele é o melhor do planeta na sua especialidade. Os resultados e as estatísticas estão aí para provar. Seus jogadores se machucam menos, voltam a campo mais cedo após um problema físico e correm até o final dos jogos. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha conhecimento sobre este profissional e seu método extraordinário antes? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!